Foi preso no fim da manhã de hoje o suspeito de cometer o crime de duplo homicídio registrado no dia 1º de agosto na área rural de Simonésia. Uma mulher de 35 anos que estava grávida de seis meses e a filha dela, uma adolescente de 15, foram assassinadas. São essas duas que aparecem na foto. As vítimas foram golpeadas provavelmente por um machado. O corpo da Vanessa da Silva Pereira foi encontrado com ferimentos na cabeça no terreno da casa. Já o corpo da jovem Rayane Vitória Pereira Mota também tinha ferimentos na cabeça. Uma delegada de polícia civil e um militar gravaram o vídeo. O autor se apresentou nessa delegacia e confessou o crime da maneira dele. Ele confessou que realmente vitimou as duas pessoas. Ele tem nos registros dele duas tentativas de homicídio. Foi finalizado o inquérito que a polícia civil instaurou para apurar esse crime. E foi remetido à justiça com representação pela prisão dele. Sendo que ele hoje já foi preso em virtude de um outro mandado de prisão que havia em seu desfavor. Houve todo um trabalho de operacionalização e também da parte de inteligência. Nessa parte de inteligência a gente já fez de imediato contato com a delegacia especializada de estendimento à mulher. Da pessoa delegada. E a gente compartilhou essas informações que a gente teve. Houve adiantamento nessa ocorrência. Esse autor também era regresso do sistema prisional. Era acompanhado, visitado pela polícia militar. Houve pedido também protocolo junto ao Ministério Público. Foi expedido de imediato mandar de prisão para ele também. Já ficou foragido também. Houve um empenho da delegacia também nesse sentido. De diligência, de oitiva das partes. E o trabalho de operacionalização do terreno lá. A gente inicialmente teve poucas informações. Mas com relatos de familiares, pessoas que convivem ali. Narraram um histórico ali que houve, me parece, uma briga no domingo. E dessa briga que pode ter resultado nesse feminicídio. Então a gente levantou essas informações. A gente mapeou todas as rotas de fuga do autor. Os locais que ele poderiam ir. Casa de familiares, amigos. Todos os locais que foram possíveis. Eles foram mapeados. E estavam sendo visitados constantemente. Justamente para levar essa resposta do Estado. Que é um tipo de crime que a gente colocou como prioridade máxima aqui na unidade. O comandante do batalhão colocou todos os recursos. Para a gente empenhar nisso aí. O comandante do batalhão. O comandante do batalhão. E aí